Tá lindo, gente. Como estava? Isso é muito bom. Começando nossa caminhadinha do dia. Tão bonitinho, gente. Lindo pão, gente. Tá muito bom. Tá não, Bela? Gente, pra vocês verem, eu pedi 200 gramas de queijo, deu 4,60. E 200 gramas de... Então aquilo que você quer, aquilo que tá no seu... Da limpeza, ó. E aí, à noite... O povo, tô eu na rua porque vim buscar o Tiagão, que hoje, depois da escola, ele teve treino, em outro lugar. E aí eu parei rapidinho lá, as gravações, as coisas que eu tava fazendo pra poder vir aqui buscar ele. E eu gosto muito desse lugar, gente. de Celebration. Acho a coisa mais lindinha aqui, ó. Ó, o finalzinho de tarde, essas casinhas com baranda. Olha que lindo. Olha isso daqui com cerquinha. Tá vendo? Ó, é muito bonitinho, né não? E eu tô quase chegando pra pegar o Tiagão. Depois volto pra casa pra continuar as gravações. Nossa, gente, olha que casa mais bonitinha aqui do outro lado, ó. Casa, tipo, com decoração de outono. Menina, até agora eu não consegui decorar minha casa pro outono, mas eu vou decorar. Essa semana sai esse... Esse vídeo de outono aí no canal pra vocês. Meu povo, voltando aqui pro vlog, porque eu tive que dar uma pausa que eu tive que buscar o bonitão no treino dele. Ai, gente, olha que lindo que tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, meu povo. Gente, eu amo tanto o porro do sol daqui. É a coisa mais linda aí. O vizinho me ligou ali o... O sprinter, ó. Como é que fica bonito? Só que estoura pra vocês, mas tá muito bonito aqui, gente. E agora eu vou pra casa. Vamos ver como é que ficou a mesa. Meu povo! Mas tá lindo! Eu saí, tava... O marido tava montando a última. Gente... Nossa, só as cadeiras ali já ficou lindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Menina, tá muito bonito. Olha ali. Ó, o marido tá aqui, gente. Mas olha aqui, já é na entrada. Quando você entra... Olha isso. Olha isso, Brasil. Gente, olha essas cadeiras. Gente, que coisa mais linda. Já tá lindo. Assim, aqui ainda vai ter que mudar algumas coisas, né, gente? Vocês estão vendo? Tô mostrando pra vocês assim, pra vocês verem o antes e depois, né? Tá lindo, filho. O lugar rapoguefe dos... Jovens e pré-adolescentes. Ó, caramba. Garoto! Mamãe lindo! Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui vai mudar algumas coisas. A gente tem que terminar de pintar essa parede. E também a gente tem... Eu vou ver, gente. Se eu troco essa mesa ou se eu faço alguma reforma nela. Por quê? Tá vendo? Ela combina até com esse aparador. A parte de cima também. Só que o aparador é branco e ela é preta, né? E aí vai ter uma transformaçãozinha aqui. Provavelmente. Só que eu queria mostrar pra vocês já como está com as cadeiras. Porque eu já gostei assim, gente. Olha aqui. Olha que bonita, gente. Essas cadeiras são maravilhosas. Realmente... E olha aqui, ó. Não tá bamba nem nada, tá, gente? O marido colocou... Vem com o negocinho embaixo pra quando você puxar a cadeira não ficar arranhando o chão, sabe? Ai, gente. Eu tô apaixonada por essa cadeira. Deixa eu acender a luz pra vocês verem melhor. Olha aqui, povo. Gente, olha o detalhe dessa cadeira. Eu amei ela. Olha os pés. Gente, não tem nenhuma imperfeição nessa cadeira. Olha que coisa mais linda. Eu sempre quis uma cadeira assim, gente. E eu gostei que ela é assim, de frente e lá dos costos. Como é que ela fica, tá vendo? E eu vou mostrar pra vocês, ó. De longe. Gente, olha de longe como é que tá lindo, gente. Tá combinando muito. Tá combinando até com o meu marido. Dá oi pro povo aqui, amor. Fala comigo, povo. Fala comigo. Tudo ele fala isso pra vocês. Mô, obrigada. Meu marido que montou pra mim, gente. Gente, olha aqui a sala como é que tá bonita. Tá vendo? Agora falta o quê? Eu mostrei pra vocês como que tá agora a arrumação da mesa, mas agora falta essa parte aqui. E aproveitar que o marido tá aqui em casa e a gente vai colocar agora, fazer a colocação do espelho. E aí eu vou colocar aqui pra vocês verem. Eu acho que eu vou montar ele no chão pra depois montar ele aqui em cima. O que que eu fiz, meu povo? Eu coloquei esse molde aqui que sobrou das caixas de papelão pra mim poder colocar cada pedacinho desse porque eu esqueci como é que se fala o nome pra mim saber mais ou menos pra mim ter uma noção de como que ele vai ficar na parede, o tamanho, pra mim poder medir ali. Então, peguem essa dica aí pra vocês fazerem porque eu acho que assim a gente faz com menos erro, sabe? Porque depois que cola na parede não tem como descolar. Até tem, né? Mas aí, tipo assim, colou? Quando você for descolar pode sair um pedacinho de tinta, alguma coisa. Eu tenho que comprar algum produto pra colar de novo. Enfim, gente. Só pra poder dar essa dica pra vocês até pra vocês visualizarem antes de colocar na parede pra ver como que vai ficar ver se ficou do agrado de vocês desse jeito ou se vocês querem botar do outro lado. Enfim, segue essa dica. Agora eu vou começar a colocar as coisas aqui. Agora, hoje é outro dia, meu povo e a gente vai começar a colar aqui nessa área aqui o espelho. A gente já fez a remarcação, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Olha, ele marcou aqui marcou ali em cima marcou aqui do lado e marcou aqui embaixo. Aí agora eu vou vir com o lápis só remarcando assim em volta pra gente ter uma noção de como ele vai ficar porque a gente tentou colocar ele centralizado. Tá vendo? Sobrou um espacinho aqui e um espacinho aqui. Então, bora lá. Como o povo. Já estamos ali construindo. Ó, eu não deixei filmando mais pra vocês até porque colar é aquilo depois que eu mostrei pra vocês, né? Depois que a gente faz o desenho em cima da mesa e acabou de cair um aqui, ó. Teve um que caiu, gente. Por que essa minha... Essa... Teve um que caiu. Caiu agora esse daqui eu acho que é porque a minha parede é de óleo e aí ela... Teve um ou dois que eu tive que passar tipo um super bonde na ponta porque ele fica levantando a pontinha. Vou ter que passar nesse daqui também. Mas, ó, tá ficando bonito, gente. A gente já tirou só esse aqui pra ver o espelho. Olha a diferença, gente. Já fica até o final do vídeo pra vocês conseguirem ver o resultado. A gente já tá terminando, tá vendo? Aí eu não tenho certeza se a gente vai adicionar mais um ali e terminar depois ou se a gente já vai terminar aqui. A gente tá vendo ainda. Mas olha isso, meu povo. E outro. Quem de vocês conhece essa música aí, ó? Onde há prosperidade e amor Comenta aí se você conhece. Meu povo, agora chegou aquele momento satisfatório, né? Que a gente puxa assim, ó. E vem só... Olha, gente. Que alegria que eu fazer isso. Ó. Quase que eu ranquei o outro de baixo. Calma aí. Ih, eu enfiei mesmo o negócio embaixo. Olha, gente. Que alegria isso aqui. Meu Deus do céu. E barulhidinho também. Ó. Isso é muito bom. E, pô, eu não vou nem falar mais nada, mas você tá linda. Agora, então, eu quero ver como é que vai ficar o resultado sem o de longe, né, também. Porque com já tava bonito, assim, por causa do formato. Tá linda. E olha, meu povo, como estamos. Gente, eu acho que ficou tão bonito, olha. Eu tava até falando pra Júlia que se ele fosse dali de cima até embaixo, só espelho, nossa, ia ficar mais lindo ainda. Vocês acham isso também? Olha aqui, gente. Vou mostrar pra vocês de pertinho. Olha isso, como é que ficou bonito. Gente, o espelho, ele realça muito o ambiente, tá vendo? Agora, eu tô com vontade de comprar mais, de colocar de cima ali até embaixo. Sabe? Fazer um... Como é que se fala? Tipo como se fosse uma fita, né, retangular, assim, na parede inteira. Nossa, eu achei que ficou... Ah, sim, eu já achei que ficou bonito. Ficou melhor do que tava, sem nada. Imagina ele todo na parede. Nossa, vai ficar lindo. Amei, meu povo. Amei. E vocês? Gostaram? Eu tô com vontade, realmente, gente, de comprar outro desse e acrescentar um pouco aqui embaixo e acrescentar o resto bem aqui em cima. Bom dia, meu povo Rogé, outro dia. Acabei de fazer meu skincare, lavei o rosto, passei meus creminhos e agora eu vou fazer uma caminhada. Passei também protetor. Então, bora. Bora caminhar um pouquinho. Começando nossa caminhadinha do dia. E o dia hoje tá fresquinho, gente. Menina, acho que todo vídeo eu tô falando isso, né? Que o dia tá fresquinho, mas é porque eu amo, gente, esse clima de outono. E aí, como aqui é muito quente, quando você abre a porta e sente, assim, aquele ventinho gelado, o coração fica todo feliz. Bora caminhar. Gente, passarinho tão que tão, ó. Vocês tão ouvindo? Tem um passarinho aqui cantando. Que bonitinho, que gracinha. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. São tão bonitinho, são as plantinhas caídas pela pela cerquinha. Eu acabei de sair dali da parte do lago e eu tô perto da minha casa. A rua aqui é transversal. E eu acho que aqui, toda vez que eu passo aqui, até como tá quente, eu acho que aqui embaixo, por causa das árvores, tá vendo? Aqui dá uma sombrinha Tão gostosinha. Eu tô quase chegando em casa já. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Gente, olha aqui na árvore. O que que tem aqui na árvore? Deixa eu chegar mais perto. Ó. Colocaram uma bruxa. Ó, tá vendo? Com a vassoura. Ela dando de cara na árvore. E também tem uma televisão. Uma bola aqui, ó. Ó. O povo é criativo, hein? Pra decorar. Quase chegando em casa. O povo já está no carro. A Bela tá ali, ó. Tô indo lá comprar pão. Porque a Bela pediu pra comprar pão francês pra ela. Então bora lá no mercado brasileiro rapidinho. Chegamos, meu povo. Chegamos no mercadinho. E ó, o cheirinho do pão, gente. Tá muito bom. Tá não, Bela? Nó. Olha só delícia. O pão tá quentinho. Olha, gente. Só delícia. E acho que eu vou até levar hoje um... Desceram aqui, se a Bela quiser. Ela tem um bolo. Que delícia. Compramos. Bãozinho. Comprei mortandela. Comprei queijo. Gente, não mostrei mais coisas pra vocês. Olha meu cabelo como é que tá. Não comprei mais coisas. Não mostrei mais coisas pra vocês lá dentro. Porque começou a lotar. E ali é bem apertadinho o corredor, sabe? E aí fica bem... Tipo assim, inconveniente, sabe? As pessoas vendo as coisas. E aí eu tentando gravar. Parece que você tá pedindo pra pessoa sair da frente, sabe? Enfim. Mas a gente comprou as coisas. A Bela até comprou um picolé ali, ó. De fruta pra ela. De que, mãe? É açaí, né? E agora bora pra casa, gente. Tô doida pra comer um pãozinho com mortadela. É mortandela ou mortadela? Ó, coloca aí nos comentários, menina. Vai ensinar pra gente. Meu povo, ó. A mesinha tá pronta. Tá vendo? Jujuba que arrumou. Eu coloquei só o pão aqui. Gente, o pão tava quentinho. Acho que ficou abafado. Deu uma murchada. Aqui pra vocês verem, terem noção do preço. Aqui cada pão é R$ 39,00. 200 gramas de queijo. Deu R$ 4,60. E 200 gramas. Que aqui é libra, né? Aqui não é gramas. Deu R$ 4,30. E aí, a gente vai tomar um cafezinho aqui agora. Cafezinho simples, mas que alimenta o povo. E vamos usar as nossas cadeiras novas. Quer dizer, por que você não fez um jantar? Alguma coisa assim? Arrumou uma mesa mais lindona? Por quê, povo? Quando eu for inaugurar essa sala aqui, vai ter muita coisa que vai mudar aqui. Vocês vão ver. Tem até uma coisa que eu queria muito que mudasse. Essa mesa também vai mudar, povo. Hoje eu tô dando um spoiler pra vocês nos próximos vídeos. E aí sim, quando ela tiver assim, toda transformada, bonitinha também, como tá a sala de estar. Outro spoiler. Aí eu vou fazer... O meu quarto também. É, né, Fih? Mas o seu quarto é mais pra frente. Senão daqui a pouco o povo vai achar que a gente já vai mudar agora. É um pouco mais pra frente, que a Bela também pediu algumas coisas. E aí, o que que acontece? Eu tô dando esse spoiler pra vocês, porque já foi pedido, já tá já a caminho. Então, quando chegar, vocês vão ver. Aí, quando eu transformar essa parte aqui, aí eu vou fazer uma mesinha bem bonita, bem bonitinha, assim, pra família sentar e tomar aquele café, ou comer aquele almoço, ou aquele jantar maravilhoso. Mas, gente, eu tenho tanta gratidão por tudo que Deus... Que eu sempre tive, tudo que eu tenho. Eu tô muito feliz de poder estar realizando. Deixa eu virar pra mim. Meu povo, eu tô... Eu tô feliz pra caramba, porque eu tô conseguindo comprar as coisinhas que eu quero, do jeitinho que eu quero. Mas, por muitos anos, a gente sempre vivia com as coisas que a gente ganhava aqui. Com doação dos meus clientes. E graças... Quase que me engajuei, menina. E graças a Deus. E graças a Deus. E graças a Deus. E graças a Deus, cara, de verdade, que a gente tá conseguindo, sabe, trocar pelas coisas que a gente quer. Essa parceria da Temu tem sido uma benção. E eu tenho amado mais ainda, porque tudo que eu tenho comprado, gente, é de ótima qualidade. Eu tô gostando demais de tudo que eu compro, assim. Até agora eu não tenho reclamação de nada. Das roupas aos móveis, aos eletrodomésticos. E sabe aquela coisa que eu falo pra vocês? Que o Senhor cuida da gente? Ele cuida da gente. E o Senhor sabe o desejo do meu e do teu coração. Então tem coisas que eu sempre quis. Mas eu sempre colocava pra depois, porque prioridade meus filhos, prioridade as contas que a gente tem. E aí o Senhor falou, vou dar um mimo pra ela. Vou dar pra ela uma oportunidade dela ter as coisinhas que ela quer, do jeitinho que ela quer. E essa oportunidade foi o Senhor mesmo, menina. Porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele faz isso por mim. Mas Ele faz isso por você também, Vaz. Então aquilo que você quer, aquilo que tá no seu coração, os desejos do seu coração, o Senhor, Ele tem prazer de realizar. Nunca desista do seu sonho, nunca pare de sonhar. E se hoje você tá vivendo uma realidade onde você não tem condições de comprar as coisas que você quer, as coisas na sua casa é de doação, é ganhado da família, da glória a Deus, Vaz. Porque por muitos anos eu vivi assim. E eu era agradecida, o Senhor sabe. Tinha horas que eu falava, Senhor, eu queria uma mesa daquele jeito. Eu ganhava uma mesa completamente diferente. Mas só de ter a mesa, eu já ficava feliz. O Senhor, Ele me ensinou a ter gratidão nas coisas que até mesmo eu não queria. Mas que era o que eu tinha. E agora que eu tô tendo a oportunidade de comprar as coisas que eu quero, é uma alegria muito grande, gente. Muito grande. Porque eu sei que é o Senhor me aprovando, sabe? Porque todo o processo da nossa vida, a gente passa por processos de provação. Aí o Senhor vai nos ensinando a ter um coração grato, ensinável. Então esse tempo que eu tenho vivido, é um tempo que Deus tem falado, você foi fiel no pouco. E agora eu vou realizar os desejos do seu coração. E esses pequenos, pra muitos problemas, uma cadeira que já é um móvelzinho, é uma decoraçãozinha. Pra mim é um cuidar de Deus, menina. Entendeu? Mas vamos tomar café? Tá, só tinha doutor. Me dá aí o... Eu não vou ficar dela. Bom, mas tá aqui fora, ó. Dando um jeito. Cortando essa... Essa... Ah, esqueci o nome, gente. Eu, hein? Eu não sei. Arbustro. Arbustro? Arbustro? Ó, arbustro. Aranou. Ah, meu Deus. Arbusto, gente. Arbusto. Não é a planta. É, é uma planta bonita. Ele acabou de tirar assim, fazer aquela bordinha dela, sabe? Pra ela ficar bonitinha. E ele vai tirar dali também, né, vô? Tirar dali também. Não, cortar aquele negócio ali, ó. Aquele de coqueirinho tudo velho, pra poder nascer os outros. Só tem que tomar cuidado, que eu acho que essa planta aqui, ó, que tá ali no coqueiro, essa aqui tá caidinha, é aquela que o pessoal, quando coloca a mão, ela é venenosa? Então, tomar cuidado, tá? É, na coisa mesmo. A pontinha dela. Corta isso aqui? É, vai... Não, vida, assim não, amor. Um de cada, né? Quer ver, ó? É que eu tô descalça. Calma aí, gente. Como é que tá mais? Aqui, ó. Não, vida. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Tá até soltando na minha mão. Só que aqui, ó, ela fica muito segura ali dentro, ó. No sol, tá? Você tem que cortar assim, ó. Tchum, 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 tchum. Esse daqui, esse daqui, ó. Não, né? Não, eu cortaria também. Ou nem se for assim, porque tá tudo seco, tá nascendo verde ali, ó. Mas tá ruim. Aqui, ó. Tá podre. Só toma cuidado com essa plantinha aqui. Quando você for cuidar, corta com ela. Essa daí, não sei se essa daí não. Não, essa daqui, ó. Essa aqui, ó. Essa daí também podia cortar ela. Ela já virou uma... Ai, já virou. Calma aí, meu Deus. Ó, o homem, ele é apressado. Ele é apressado. Ele nem coisou o negócio, já tá cortando. Olha lá. Virou uma árvore. A bicha virou uma árvore. Calma aí, gente, que eu vou sair daqui. Eu tô sem chinelo. Olha lá, ele vai saindo cortando. Não vai cortar as outras plantas, não, homem. Flavinho, você tinha que ter... Deixa eu pegar lá uma luva pra você. É melhor. Você bota a mão em alguma coisa nesse negócio aí que dá alguma coisa na pele. Gente, tem uma planta aqui que o pessoal que trabalha no jardim... É, tipo isso. Isso aí, homem. Aí, você sabe, ó. Ah, para! Ele arrasa. Olha lá. Ih! 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 Ó, ó. Aí, ó, aí, ó. Isso, homem. Isso. Corta. Pode cortar o de cima. Isso. Corta. Isso. Isso. Isso, Glória. Agora tá ficando melhor esse negócio aí. Do outro lado também tem pendurado aí, ó. Isso. Atrás. Gente, ele tá cortando ali. A gente vai tentar dar uma limpada nesse negócio aqui porque a gente... Ih! Faltou de que são, menina? O marido já espantou duas cobras aqui. Uma tava passando por aqui, ó. E a outra tava ali. E agora, como a gente tá no outono, tá começando a ficar fresquinho. Então, não é suposto ter bicho aqui. Mas eu acho que é por causa do matagal, né? Ali, ó. Isso. Vida, mas olha só. Você tem que fazer olhando se tá cortando as bonitas que não tá... que não precisa cortar, vós. Fica ligado. Do nada. Flavinho, é essa planta aí que eu tô falando que é perigosa, que o pessoal que trabalha no landscape tem medo que ela é venenosa e ela dá problema na pele. Tem que ter cuidado quando você for coisando a coisa... Sentiu coçar? Ai, passando no rosto. Ô, meu Deus. Ajuda ele. Vou lá pegar uma luva, gente. Aqui, meu povo. Peguei aqui a luva. Aqui, mô. Aqui, vida. Aqui. 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 Tá bom. Bom, dá pra tirar só a e seca. Tá bom, não? Bota a luva, não coisa... Tira a luva. Ela já tá fazendo o quê? Tá limpando o banheiro. Tá limpando o chinelo. Vamos aí. Tira a luva. E assim ficou pronto. 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 Isso. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Eu nem mostrei pra vocês, né? Eu fiz um... Tipo um almojanta, sabe? Um escondidinho que as crianças pediram. Que eles amam. Vou mostrar pra vocês. E aqui fora continua lindo e maravilhoso, gente. Depois da limpeza, ó. E aí à noite... Ó como é que tá aceso. Tá vendo? Ó como é que tá bonitinho. A gente quer comprar esses cactuzinhos assim, ó. Que aqui já tudo ficou mais ou menos vazio. Porque eu tenho um vídeo aqui no canal. Assim que a gente se mudou. Que a gente fez tipo uma repaginada aqui, sabe? E a gente colocou os caquinhos assim... Numa cor meio vermelhinha, sabe? Ficou lindo. Só que com o tempo vai chovendo. Vai perdendo a cor. A gente quer comprar pra colocar. E eu quero, gente. Outra coisa que eu quero fazer muito. Até por isso que eu pedi pro marido pra limpar aqui. É começar a decoração de outono. Que essa tua decoração de outono vai durar o quê? Dez dias. Menina, mas vai durar, menina. Entendeu? Que esse ano eu não consegui fazer a decoração de outono com vocês. Mas eu queria fazer aqui na porta. Aí o marido tava falando pra mim. Vida, em vez de você fazer a decoração de outono. Já faz logo de Natal, né? Porque dia 1º de novembro, amor. Eu já quero começar a decorar minha casa. Menina, esse ano eu quero decorar minha casa do jeitinho que eu queria do ano passado. Mas olha, gente, como é que tá. Tá vendo? Ficou bem melhor. Bem melhor mesmo. Tava muito amontoado aquela ali. Mas enfim, gente. Agora eu vou colocar a roupa pra lavar. Tô sozinha em casa, gente. Isso é uma coisa que quase não acontece. Por que você tá sozinha em casa, Kézia? Porque a Júlia foi pro culto dos jovens e dos adolescentes com as crianças. Marido ainda não chegou. Vou mostrar pra vocês o escondidinho que eu fiz, ó. Até tampei aqui. Tá vendo aqui? Grudou um pouquinho do queijo. Que eles pediram. E aí, ó. Vou dar um jeitinho ali na sala também. Que a gente fica ali deitado na televisão. Gente, eu fico tonta quando eu fico em casa sozinha. Sem as crianças. Eu fico sem saber pra onde é que eu vou. O que é que eu faço, entendeu? E eu também tenho que editar esse vídeo pra vocês. Eu acho que vou parar tudo. E eu vou começar a editar esse vídeo pra vocês. Pra poder liberar esse vídeo pra vocês. Acho que eu vou fazer isso. Povo, tô aqui, ó. Com o computador. E eu vou finalizar esse vídeo com vocês. Mas eu queria pedir desculpa a vocês. Porque eu percebi que eu achei que eu tinha gravado pra vocês o resultado de dia. Quando a gente tava lá fora limpando. Mas eu não gravei. Me perdoem. Mas no próximo vídeo eu mostro pra vocês de dia. E espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo por aqui. Obrigada pelo carinho de vocês. Gente, não se esqueça. Por favor, curte, comenta, compartilha. Se for necessário, você deixa só uma curtida e um coração. Quer dizer, eu não sei o que falar. Deixa um coração no comentário. Já ajuda. Porque todas as vezes que o YouTube entende que vocês estão reagindo aos vídeos. É porque o vídeo é bom. E ele vai continuar fazendo com que outras pessoas conheçam o nosso canal. E a gente tá com uma meta de bater esses 40 mil aí. E eu sei que eu vou conseguir junto com vocês. Obrigada por tudo aqui. Obrigada pela companhia. Deus abençoe sua vida, sua casa. No último vídeo, o meu marido tava lendo os comentários junto comigo. E a gente viu assim, o quanto vocês ficam empolgados com a gente. Quantas pessoas, né? Tão sempre mandando uma mensagem positiva. Dando ideias pra gente. Sempre também tem aquelas comentários assim desnecessárias. Mas gente, não se estressem. Cada um é o seu cada um. O importante é o que a gente tem no nosso coração. Que o Senhor derrame paz e bênção e amor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não se esqueça. Jesus ama você. E até o próximo vídeo.